Barriga grande, barriga inchada, estômago alto, pessoal, estômago inflamado, nunca mais, tá? Faça essa dica aqui simples e natural que você vai resolver isso, tá, pessoal? É muito simples e eu vou estar dando início aqui, né, pra você que tá com a barriga inchada, é só seguir passo a passo essa dica que a gente vai fazer agora, que a sua barriga vai diminuir muito, pessoal, tá? Porque essa receitinha tem diversos benefícios pra sua flora intestinal. Então, vamos lá, pessoal, a gente tá aqui com o mamão, né, o meio mamão, só que a gente não vai utilizar a polpa do mamão, tá? A gente vai estar utilizando somente as sementes do mamão, né? E por que somente as sementes do mamão nesse caso? Porque, pessoal, no estômago, às vezes o seu estômago tá muito alto, né, você tá com a barriga muito inchada e você pensa que é porque você tá acima do peso e tudo mais, né, pode até ser, só que pode ser que tenha algum invasor aí dentro do seu estômago, tá, pessoal? Algum tipo de verme, né, alguma lombriga, alguma... A semente de mamão, pessoal, ela é exatamente pra isso, tá? Quando você consome a semente de mamão, ela elimina, tá, tudo que é corpo estranho, né, que tiver aí dentro do seu estômago com muita facilidade, né, e muita rapidez também. Então, tem pessoas que têm o costume de, inclusive, comer a semente do mamão aqui, ó, pura, tá? Muita gente pega, assim, do jeito que tá aqui, ó, com a colher, né, e mastiga, né, como uma forma de eliminar esses invasores aí, né, que fica dentro do estômago, tá, pessoal? Então, já fica a dica aí também. Essa mistura aqui que eu vou fazer agora vai ajudar você em tudo isso e muito mais, tá? Vai ajudar também a regular o seu intestino, você vai conseguir, né, fazer uma digestão com muito mais facilidade. Então, eu vou pegar aqui o próximo ingrediente. Enquanto eu pego aqui, pessoal, se você gosta de dicas como essa, né, dicas naturais pra melhorar aí o seu dia a dia, sua saúde, deixa um like pra gente, pessoal, e compartilha essa super dica com todo mundo. Eu tenho certeza que tem muita gente, né, que tá precisando dessa dica e vai gostar muito que você compartilha, né, e conta pra ela sobre essa dica, tá, pessoal? Recomendo o canal e tudo mais, né? Então, eu vou colocar aqui dentro do liquidificador, tá? Aqui as sementes do mamão, pessoal. Eu vou pegar aqui o próximo ingrediente, tá? A gente vai estar utilizando aveia triturada, né? Você pode usar qualquer aveia que você tiver na sua casa, né? Tem aveia em flocos, que é um pouco maior, e tem uma aveia que realmente é tipo uma farinha de aveia, que ela é muito mais fininha, né? Então, quanto mais triturada ela tiver, você pega uma quantidade menor. Então, se sua aveia, pessoal, for aveia em flocos, você pode estar pegando três colheres, tá? Dessa de sopa aqui, ó. Se a sua aveia for igual a essa minha aqui, você pode estar pegando duas, eu vou colocar aqui no liquidificador, ó, duas, né? Não tão cheias, ó, médias, né? E se a sua aveia for aquela farinha de aveia, que é aquela bem concentrada, né? Aquela que é bem, literalmente farinha mesmo, né? Muito mais triturada. Você pode estar pegando uma colher só, bem cheia, tá, de sopa. Então, nesse caso aqui eu vou pegar duas colheres, ó, duas colheres médias, né? Aqui da nossa aveia, olha só. E você vai ter uma digestão muito melhor, né? Isso aqui ajuda também em vários outros aspectos, né? Como, por exemplo, diminuir, reduzir a sua fome, o seu apetite exagerado, né? Se você é uma pessoa que come demais, tá, engordando, por exemplo, né? Essa dica aqui vai ser ideal, tá? E aí, pessoal, vou colocar aqui o último ingrediente, né? A gente vai precisar bater no liquidificador. Eu vou colocar aqui, ó. E eu já vou te explicar como que você vai fazer pra você consumir essa mistura, né? Assim que a gente bater. Eu vou pegando o liquidificador aqui, tá, pessoal? E se você ainda não deixou o like, tá? Não esquece de deixar um like pra gente. E compartilhar com todo mundo, tá, pessoal? Me conta também de qual cidade você tá me assistindo, tá? Pra mim passar, né? Te dar um... Te cumprimentar também. Mandar um abraço pra você e pra sua cidade, tá? Então não esquece de me contar de qual cidade você me assiste. Bom, então eu terminei de bater aqui, né? O jeito que ficou... Ficou muito bem triturado, né? Agora eu vou explicar pra vocês, pessoal, como que você vai fazer pra você consumir, né? Essa bebida. Essa bebida aqui maravilhosa pra baixar a barriga, né? Baixar o estômago alto, né? E eliminar qualquer corpo estranho de dentro do nosso estômago, tá? Você pode tá consumindo ela de manhã, em jejum, até duas vezes por dia, tá? Isso aqui você não precisa adoçar, né? Você não precisa adoçar e nem precisa coar. Você tem que tomar do jeito que foi feito aqui mesmo, ó. Você pode tá consumindo de manhã em jejum, antes do seu café da manhã, pelo menos ali 40 minutos, meia hora antes. E antes de você deitar pra dormir, tá? Como ela é uma bebida, né? Que não tem canela, não tem nada que acelere o metabolismo, ela não vai atrapalhar o seu sono. Você vai conseguir dormir tranquilamente, né? E ela vai ficar agindo de noite aí no seu estômago, tá? Pra você ter uma melhor digestão e pra você eliminar qualquer corpo estranho, né? Também de dentro do seu estômago, tá? Então, essa foi a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gosta de dicas como essa, né? Dicas naturais. Já aproveita e se inscreve no canal. Dá um like pra gente, né? Não esquece de deixar um like pra gente. E conta, né? Sobre o nosso canal pra todo mundo que você conhece. Compartilha essa super dica com todo mundo, tá, pessoal? A gente todo dia tá trazendo dicas naturais, assim como essa, pra melhorar o seu dia a dia, né? Melhorar a sua saúde em geral, tá bom? Então, um forte abraço. Fiquem todos com Deus. E a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau.